Tudo tá? Tice, pinga! Tereba a pluma! Crestis, rirpi! Guarda! Tice, pinga! Toc! Guarra! Parafudo, Mikatsu! Tico con mano, Mikisto! Tereba a pluma! Tico con mano, Mikisto! Tico con mano, Mikisto! Tico con mano, Mikisto! Tico con mano, Mikisto! Tereba a pluma! Toire! Tico con mano, wohl! Tico con mano, u收i! Tico con mano, Mikiko! Lalımo, Mena! Milo, ois! Qučo con Dawn! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.